Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais uma série da R15 Hoje vamos descobrir o que ela tem de potência no dinamômetro Vocês viram os vídeos do Top Speed aí E hoje a gente vai mostrar o que ela dá ali no dinamômetro de cavalaria E de GPS, que ali o dinamômetro marca GPS rapaziada E vamos pesar ela para ver o peso A Yamaha declara para nós que ela tem 145 kg Mas como eu já encurtei relação, mexi em pneu, tirei retrovisor Pode ser que ela vai ter uns 2 kg a menos aí, bora para o vídeo Então o primeiro passo é a pesagem da moto, olha lá Olha lá Opa 130 kg hein rapaziada É leve a motinha viu, é leve É uma das motos mais leves que já passou aqui É mesmo? Uma MT por exemplo, o R3 pesa o que será? Mano, uma MT deve pesar os seus 150 kg Tranquilo, tranquilo, tranquilo 155 kg, abastecido com tanque cheio e pesa mais Ó, eu tirei pneu, tirei relação de ferro, coloquei de alumínio E tirei o retrovisor e tirei o suporte de placa Não é possível que tirou 10 kg isso daí, 15 kg mano Uma moto dessa tem que ver se ela é divulgado o peso dela em ordem de marcha Ordem de marcha é o seguinte, é com todos os fluidos, é óleo no motor, é tanque cheio, é tudo que dá Ah, eu não sei isso, ela é 145 kg mano Uma moto na configuração mais pesada, aí você pega e tira Par de retrovisor, você tira uma coroa de aço e coloca uma de alumínio De alumínio pesa cento e poucas gramas, a de aço é bem mais de meio quilo É, era 48, eu baixei para 45 Aí você tira uma corrente grossa, coloca uma corrente fina, meu, dá a diferença, um meio quilinho dá Você tira o suporte aqui da placa, a seta, essas coisas, sai mais de quase um quilinho Então, nada, nada, aqui você tira uns 3, 4 kg da moto fácil Um 5 kg de combustível eu já estou precisando Já está na reserva? Toda vez que você traz... Não, não, está na reserva não, você estava com meio tanque, não, não, depois que começar a coisar lá Você vai querer pegar meus combustíveis? Não, não, não precisa, não, não precisa não, tá Eu vou dar o tanque, não, não, não vou começar Não, 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 eu tenho um galão desse fechado lá, de VP Então dá um fechado e usa esse aberto que você já estava devendo Não, dá para testar, não dá? O problema é o fedor que fica 3 meses depois no tanque Podemos testar com a sua, porque 120 reais o litro Meu Deus do céu, é mesmo Não, mas aí próximo vídeo, próximo vídeo a gente vai testar Demorou, vamos lá Então é isso aí, rapaz Ô, neguinho, rapaz, será que aquele pneu pesava uns 5 kg, tirou de pneu aí? Mas 131 kg, mano Ela divulga o que? 145 kg, mano, a ficha técnica Saiu 15 kg Tem escapamento ainda, hein, que esse escapamento no mínimo deve pesar uns 10 kg Mano, eu acho que você consegue chegar nos 15 kg E está ligado que eu vou colocar um de titânio ali, né? Nossa, corta aquelas... Chegar a 120 kg, neguinho, essa moto? Ah, acho que chega... Vou falar a besteira pra você Se tirar essa ponteira de escape, eu não sei se tem catalisador dentro ou é só... Ah, deve ter, né, mano, deve ser pesado, hein? Será que sai da catalisadora ponteira? Ô, nossa motinha de corrida lá, aquela montadinha O do 4 milímetros, pesa 91 kg aqui, pesou 91 kg Se nós chegar a 110, é peso bom, viu? É, não, mas aí não sai Mas eu vou cortar, mas eu vou cortar, não tem dó não É, não, mas aí eu vou cortar, vou adaptar um de parafuso, entendeu? Pra quando a mulher quiser andar... O cara que não manda no barraco é assim, né? Vai mexer na moto pensando na patrô Não tem que pensar na mulher, senão... Mô, eu vou dar roda de moto Ai, eu cortei os pedaços Ó, vou falar a besteira pra você aqui, ó Colocar um escapamentinho dessa moto em titânico Tirar essas pedaleiras aqui, tirar o sistema de freio completo traseiro com a bomba da ABS Você vai tirar tranquilo dessa moto, tranquilo, sem errar mais uns 6, 7 kg Só a bomba da ABS dessa moto deve pesar uns 2,5 kg, 3 kg Na hora que eu estiver tomando pau, aí eu tiro tudo É Mas eu vou falar pra você, 160 já tá passando mal Já tá Eu não duvido, eu andei na motinha original já, gostosinho Você andou na moto original? Eu andei, mas eu andei naquela versão de corrida que tava lá em Interlates Camisinha invertida, moto é mais levinha, não tem farol, a carenagem é mais pequenininha Não tem paralama, escapamento é escapamento esportivo Mas a relação é a mesma? Eu acho que a relação lá já é outra Ah, eu não ia falar pra você dar um rolê aqui, então... Porque aquelas motinhas, é as motinhas da Fórmula R15 Que é uma categoria nova, que vai começar a correr esse ano Então elas já vêm preparadas, não tem lanterna, não tem banco Então, querendo ou não, se tira toda essa... Toda essa traga da moto, sai aí uns 10 kg, tranquilo Lá que a minha estiver pronta, a gente tá pra levar pra dar um pau nessas daí? Rapaz, eu tenho uma na mão de um parceiro aqui É mesmo? Vamos organizar esse negócio Vamos organizar esse trem aí, que você tá doido, rapaziada Vamos subir pro Dinamombra e ver que bicho que vai dar Vamos descobrir a potência da nossa R15, rapaziada Lembrando que ela tem pneu fino Relação, passe fino De alumínio Mas isso não vai influenciar o que eu creio que na Cavalaria o Murilo falou Olha aí E aí Se inscreva no canal. 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 E não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui. E aí. E aí. E aí. É rapaziada E começou hein, arrancou tanque Você tá doido Uma moto dessa Depois que caiu na mão da Autogiro É um caminho sem volta Essa moto nunca mais vai ser original Eu lembro da Ninja 400 Ela vai fazer 100 vídeos, tirar 200 rachas Vai ganhar um tanto Vai perder um pouco também Mas uma coisa é um fato, essa moto nunca mais vai ser original Ela já tirou uns 6 rachas só ontem Nossa A bomba do ABS, eu tô louco pra arrancar já Nossa, daqui deve ser pesado mesmo hein Murilo Vamos tirar a caixa já pra tirar o peso inteiro Vamos tirar a tampa do fruto Você quer ver o que é uma moto de homem? Uma moto de verdade? Vamos lá rapaziada Aqui tem uns projetos estranhos Essa aqui é a moto de um parceiro que veio Ah, essa é a original Olha isso Eu tô fazendo pãe na padaria, tô terminando de acertar Meu Deus do céu A turbininha ali, agora Pra ver o funcionamento desse motor aqui Isso é original ou não É original? Olha o acerto Olha o que a moto liga Fria Caralho E quem que é o acertadeiro? Rapaz, isso aqui é uma bambia rica que não faz Aqui é uma cocodrila, essa moto é famosa Litro Isso aqui ela é devoradora de BMW É mesmo? Conhecida Ainda bem que eu nunca acelerei com ela, nem quero Mas não é essa que eu quero te mostrar Essa aqui é a nossa rica Essa aqui nós estamos ripando ela Aí rapaziada, quem quiser comprar a rica Essa moto aqui pode ser sua www.murilomotos.br Põe na tela aí Só entrar e pau Essa aqui eu passei de 300 de cartódromo De um parceiro Essa teve uns dias lá no autogiro pra Fazer um vídeo pra não bagunçar com ela É que é pouca cilindrada Eu tô com a minha lá Mas a minha é 450 cilindrada Nossa, mas e no autódromo? Será que dá pra dar pra avançar? Dá pra dar pra avançar É, dá pra bagunçar Aqui a raiabusa turbo aqui de ir na padaria Caralho, que moto que é essa? Essa aqui é uma... Ô, louco, mano Tu é bom lembrar bem que moto é essa aqui Tu é bom lembrar bem que moto é essa aqui, ó Tu é bom, qual que você viu aqui, ó Dá a raiabir aqui, ó Puxa o cavalete aí Ô, Carabão Você conhece a moto aqui, Carabão? Tô esperando por ele até hoje Para ele fazer uma brincadeira É mesmo, mano? Que quebrou, é essa, não é essa? Aqui é prova Puxa o cavalete Mas é a mesma moto? É a mesma moto Aí, ó Puxa o cavalete, puxa o cavalete Ó, vai ser branco, mano Ó, vai ver aqui, ó Isso aqui, pessoal Tem tantíssimas motos Caralho, que bagulho louco, mano Isso aqui é uma Husqvarna É uma SMR 510 É um motor especial, motor de competição 510, se lembra Carburada, né, claro É carburada? Mentira Nossa, eu achei o carburado É um... Tem, mas bom que não tem pecado É um XR4C É um... É um... Para ligar essa moto É um descompressor Ele afasta o comando Pra válvula abrir Pra descomprimir o motor Pra ligar Ó o que liga É partida, hein Já bem que é partida, hein Tá muito tempo que não liga essa moto Não tá aguramento Aí é... Ó, não só Não só Ó Ligou 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 Você vai dar uma desventadinha Você vai ter um giro dessa moto Parece uma moto Fussada de rololô Que tá um dano, você sabe Caralho Olha o tamanho do cabeçote É quantas válvulas que pagou aqui? Esse motor aqui é 4 válvulas por cilindro O pistão é mais de... Se eu não me engano é 91 milímetros ou 92 milímetros É dois cilindros ou um? É um cilindro É um cilindro Essa moto aqui ela pesa 95 quilos Cara, é levinha É leve, é leve Quantos cavalos tem uma moto dessa? Essa moto aqui original Ela tem uns 60 cavalos de roda Essa aqui eu passo pra eu tirar ele de 70 Caralho, que bom É forte Só no acerto Esse carro original Ela tem 70 cavalos E não tem nem 100 mil Olha aqui Ó 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 Isso aqui é um motor original de confecção Caralho 510 cilindrados, reguinho Só quem andou numa moto dessa tá ligado que isso aqui é... É brabo, né? Eu já andei em muita moto legal, divertida aqui Põe sorriso no rosto Essa moto aqui é uma moto que você dá na mão de qualquer piloto profissional O cara volta tremendo Porque até hoje no Brasil pelo menos Ninguém trouxe uma moto tão massa de andar igual essa aqui, velho Caralho Muito leve, muito potente, muito dork O cara que pode empinar, puxa essa moto aqui de sexta, a 50 por hora e vai embora É seis marchas É seis marchas É muito louco, é extremamente leve Imagina o motor desse com uma pistola, né gente E aí Não, é controlado No, nessa moto aqui é um absurdo, se colocava, deixará seu moto E você tá fazendo o que com ela? Nada? Cara, essa moto aqui, uma vez, faz uns 15 anos, até um sabudo no carnaval, fiquei sabendo, aí eu comprei para replicar esse sabudo. E aí, Clemão, vamos lá com esse Pega Chutoyama. Então, está dando tempo para ele fazer uma Twister de novo, igual a que ele tinha, nós vamos continuar com essa moto aqui. Aí, neguinho, está uma Twister ali, neguinho, cara. É, é a praia ali, né? Ó, deixa eu te contar a história, a controvérsia, o nosso Pega, ele tinha uma coroa que era 70. O que? Aí, a moto dava 180 em 2 segundos. Eita porra! Só que o Pega tinha 5 quilômetros. Entendi. Ele abandonou e falou, ah, nem vou ver. Aí, que o filhão, ele falou, não, mano, não dá, não dá, aí parou o Pega. Mas agora, ele mudou a coroa, está pequenininho. É, está com maldade agora, hein? Eu já testei, na real, uma moto dessa aqui de final, porque esse motor não é um motor que é para segurar RPM por muito tempo. É um motor para você pôr em plena carga direto e tirar a moto. Aqui é uma moto feita para andar em cartório, não precisa de super motard, que é a categoria que ela anda. Ela em plena carga, giro alto, muito tempo, de dia do motor. Claro. Porque o Clebão falou aqui, eu vou a hora que eu quiser, eu vou a hora que eu quiser. Não, não, se eu estou aí, eu mandava brincar, né? Um quilômetro e meio, lá, uns 200. Não vou, não vou, não vou, não vou, aí eu não vou. Pessoal, essa moto aqui, ela dá tipo assim, 170, 180 por hora com essa relação, do jeito que ele vem, mas ela dá rapidinho, viu? É, eu estou mais virando a outra, assim, com o olho do painel 160. Então vai ter um vídeo, ó, dá para chamar o Nego Bola e deixar ele acelerar. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ver como está ali a, a M, a R15, na Javorta. Essa moto aqui, desde 2007, ela já vinha assim, a suspensão dela é Marzoc, que é uma suspensão de competição, a embreagem dela é embreagem madura, suspensão dianteira e traseira Marzoc, freio dianteira e traseira é Brembo, então ela tinha tudo do bom e do melhor que tinha na época. Que até hoje são peças que vêm de linha de montagem e motos de competição. Quanto custa uma moto dessa? Mano, na época, uma moto dessa era vendida zero, na grana da época, essa moto aqui é 2007, na faixa aí de uns 35 mil reais. Essa moto deu uma caída de preço violenta. 35 mil reais, essa época era o preço do Sred de 750, né? Foi aí, aí essa moto caiu de preço, sumiu, porque não tinha peça, o cara que comprava, moía, não dava manutenção, porque essa moto, a manutenção não é por quilometragem, é por horas, ela tem orímetro igual no motor especial de competição. E ela caiu de preço porque os caras começaram a moer, começou a quebrar a moto, ela era barata, os caras não tinham grana pra comprar peça pra arrumar, porque peça é muito cara. Aí você achava a moto dessa aqui por 12, 15 conto. Agora essa moto voltou, subiu o preço pra caramba, e tá se tornando um item de coleção. Não tem nenhuma moto zero quilômetro compatível com essa daqui, que hoje é a venda no mercado nacional, hoje uma moto nessa aqui, né, que pede 40, 40, 50 mil. Tá bom. Mas se você andar, você pega a folha, porque é louco. É mesmo? É louco. Você que tá doido. Deixa pra um próximo vídeo no Tchutoyama, não vai aprontar com essa moto. Deixa ela guardadinha aqui, esperando o Clebão. Pera aí, Clebão. Não sei se, mesmo com transmissão, se ela vai ter muito forte em alta... Olha aí, rapaziada. Já... Nossa, eu tô mais em TBIzinho, meguinho. Parece que tá pop, corda, mano. E se eu falasse pra você que eu comprei um TBI? Pra ela? É verdade. Ah, porque... 34 milímetros, não sei nem o tamanho desse, mano. Mas... Cadê o filtro? Cadê? Ah, vai andar assim, sem nada. Ah, vai já arrancar ali, me dá esse baú. É um baú ou é um filtro? É um baú. Ah, dá pra ver uma coisa aí dentro? Dá mesmo. Então é isso aí, rapaziada. A gente passou a moto 16.4 cv. Se tivesse uma corneta aqui, já colocava uma corneta, mano. Não tem nenhuma coisa. Não, vai deixar aberto, depois chegar lá só pô, mano. Ah, você vai levar a moto assim. Não, vai pôr o tanque, só que é o tanque. Se você colocar o tanque, você não tem mais acesso. Não, mas virou um buraco negro. Virou um buraco negro. Hã? Capitão, porra. Então se você quiser ver o resultado que vai dar lá sem filtro, eu vou estar deixando no próximo vídeo, rapaziada. No próximo vídeo. Porque esse vídeo já ficou grande, mano. Já teve bastante assunto. Então próximo vídeo, você já descobriu a cavalaria que vai ter sem o filtro. Até o próximo vídeo e tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri